Olá, recentemente um aluno meu perguntou por qual motivo em uma obra de grande porte um engenheiro faz o projeto estrutural e outro engenheiro faz o projeto das funções mesmo sabendo que isso pode dar pepino grave, pode dar problemas de compatibilização e acaba complicando a obra. Bom, a questão aqui é o seguinte, pode complicar a obra? Agora, sim, se não for bem pensado, pode, mas isso aí pode ser feito de maneira que evite totalmente esses pepinos e que garante ainda assim uma economia na obra se feita adequadamente. Primeira questão é, quais pepinos eu posso ter quando um engenheiro faz o projeto estrutural e outro engenheiro faz o projeto das funções? O primeiro pepino que eu posso ter é falta de comunicação durante o estrutural. Por quê? Porque o adequado a se fazer no projeto estrutural, que uma pessoa faz o projeto estrutural e outra fundações é que se faça o projeto base do estrutural, se passe para o engenheiro das fundações as cargas que ele tem e que o engenheiro das fundações estime um coeficiente de mola base da fundação ou rigidez similar da fundação, pelo menos uma ideia base de qual vai ser a capacidade da fundação de suportar os momentos da estrutura. Ok? E depois, se faça uma refinada no modelo, quando for fazer o detalhamento, depois, digamos, antes de fazer a otimização, se faça a refinada nos coeficientes de mola, se faz a otimização e aí se faz o detalhamento da estrutura com essa rigidez da fundação aproximada do real. Ok? Agora, se o engenheiro da estrutura faz todo o projeto, faz toda a otimização, faz todo o detalhamento e daí envia para o engenheiro da fundação as cargas prontas sem pensar na rigidez da estrutura, sim, pode dar pepino. Por quê? Porque o engenheiro projetou a estrutura, está pensando em uma certa rigidez, se for no apertador, o botão vai colocar a rigidez infinita, porque ele não reconfigura o software, e o software vem com a rigidez infinita como base, e a fundação vai ter uma rigidez diferente. E isso aí vai dar um problema de compatibilização mesmo. A fundação vai ter que ser muito maior para aceitar a rigidez que o engenheiro precisa naquela fundação. Ok? Inclusive, uma questão que pode dar uma otimização muito maior é que, no projeto estrutural, eu não passo apenas a força, as cargas, eixo X, eixo Y, eixo Z, momento X, momento Y, momento Z, mas também a rigidez nessa região, principalmente quando eu abro grande porte, pode ser passada a rigidez mínima da fundação, uma rigidez estimada, uma gama de rigidez adequada para essa fundação. Entendido? Esse é um pepino que pode acontecer. Outros pepinos que podem acontecer é que pode ser detalhado um arranque em um lugar de frente em outro arranque. Ok? Pode ser detalhado o arranque, por exemplo, desse pilar que sai da sapata, com uma altura diferente do que vai ser executado, porque não foi pensado essa compatibilização. Ou seja, o engenheiro da estrutura não passou para o engenheiro da fundação quais as cargas que ele esperava, o engenheiro da fundação não passou a rigidez que ele esperava, e também não passou a profundidade das fundações. E isso aí pode dar, realmente, pepino, porque são dois projetos diferentes. Agora, sabendo que tem todos esses pepinos, por que dois profissionais diferentes? Por que, muitas vezes, duas empresas diferentes? O motivo é, o dimensionamento estrutural, comparado ao dimensionamento de fundações, tem várias diferenças. Que, um engenheiro estrutural, um engenheiro que trabalha com fundações vai conseguir dimensionar estrutural, um engenheiro que trabalha com estrutural vai conseguir dimensionar uma fundação, mas, um engenheiro de uma estrutura de grande porte consegue uma otimização maior na estrutura, enquanto o engenheiro de fundações consegue uma otimização maior na fundação, porque ele vai estudar aspectos geotécnicos, ele vai trabalhar com recalque controlado média da estrutura, ele pode, às vezes, fazer um ensaio mais complexo, que vai ter uma análise diferenciada, entre outros fatores que vão dar uma otimização maior. Muitas vezes, o modo de maior porte, eu vou ter até ensaios de carga, e aí, o engenheiro de fundações vai definir quais ensaios de carga, baseado nas cargas que tem, ele vai definir outros fatores específicos para a fundação, ok? Quanto maior a obra, mais engenheiros vão ter na equipe. Entendeu? Entendido, tá? Porque, ok, um sobrado que custa R$ 500 mil, vai ter um engenheiro que vai pegar, digamos, 4% do valor da obra, que vai dar R$ 21 mil. Agora, numa obra que custa R$ 50 milhões, não vai ter um engenheiro que vai pegar R$ 2 milhões, tá? Vai ter 20 engenheiros, tá? Como pegar um pouco desse valor cada um, mais os ensaios e tudo mais, vai ficar uma coisa mais adequada. Beleza? Entendido isso aqui? Agora, a próxima situação que a gente vai ter é a questão que, isso aí não vale só para projeto de fundação e estrutura, não. Na verdade, isso aqui vale para qualquer projeto feito por mais que um engenheiro. Por exemplo, um engenheiro faz estrutura, outro faz o elétrico. Um engenheiro faz estrutura, outro faz o hidrógeno. A gente não tem, ainda assim, projetos sendo feitos por engenheiros diferentes? Sim. E isso não tem que ser compatibilizado? Sim. Aqui entra a questão. Essa compatibilização de projetos deve ser feita por um projeto de compatibilização mesmo. Quando eu tenho vários engenheiros, numa obra que estão fazendo projetos, eu vou ter que ter um engenheiro para fazer o projeto de compatibilização. Esse projeto de compatibilização é pegar um projeto, pegar outro, fazer uma maquete 3D e verificar como que um se encaixa no outro, se não vai enfraquecer o outro. Se for enfraquecer, se for, tem uma interferência de um projeto no outro, como que essa interferência pode ser resolvida e entrar em contato com esses engenheiros. Em uma obra de grande porte, eu vou ter, quem sabe, um escritório que vai fazer estrutural, um escritório que vai fazer elétrico, um escritório que vai fazer hidráulico, um escritório que vai fazer arquitetônico e um escritório que vai fazer a compatibilização. Agora, se você está falando de uma obra de menor porte, vamos imaginar que você está falando de um prédio de 8 andares. E nesse prédio de 8 andares tem, digamos, 4 engenheiros. Tem um arquiteto e 3 engenheiros. Tem um arquiteto que fez o arquitetônico, um engenheiro que fez o estrutural, um fase elétrico e um fase hidráulico. O engenheiro que vai pegar o projeto depois acaba sendo responsável também pela compatibilização. Ou seja, se eu tenho, digamos, o arquiteto faz um projeto, ele me passa para fazer estrutural. Eu passo para fazer o hidráulico para o terceiro engenheiro, esse terceiro engenheiro, ele tem que verificar, opa, eu vou ter que passar um cano nessa viga. Não tem como eu passar um cano. E entrar em contato comigo para verificar como que pode ser feita essa compatibilização entre o cano que ele quer passar e a minha viga. Ou onde que ele pode passar o cano. Qual que é a posição que não vai me ter... Ou se eu posso modificar, né? Eu tenho, quem sabe, dentro da questão, ele pode entrar comigo e falar, ó. Eu tenho 3 pontos possíveis de passar um cano. Qual que é melhor? Ou ele pode falar, eu preciso passar 2 canos nessa obra. Onde que eu posso passar esses canos? Escolha qualquer viga aí, qualquer posição, mas eu tenho que ter um ponto para passar os canos. E aí, fazer uma compatibilização, tá? E mesmo que seja só com um engenheiro. É um engenheiro que pegou arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, tudo. Quem pegou o pacote completo, mais execução para conseguir realmente... Aqueles 20 mil de uma obra de 500 mil que eu falei, né? Para conseguir isso, realmente vai ser fazendo projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, estrutural, apagando as taxas da prefeitura e acompanhando toda a execução da obra. Agora, a questão aqui é o seguinte. Ele vai ter que pegar o projeto hidráulico dele e o pré-estrutural dele e compatibilizar, ok? Ele vai ter que ir da mesma maneira, só que ele vai pensar consigo mesmo, onde que eu vou passar esse cano? E daí, se ele for passar um cano numa viga, reitimensionar essa viga já para permitir a passagem do cano. Entendido? E aqui entra uma questão. A ideia BIM é isso. A ideia BIM é que exista uma compatibilização de projetos. Só que, infelizmente, a ideia BIM, ela não está sendo marketizada como isso. Ela não está sendo pensada como isso. A ideia BIM acaba sendo, eu vou fazer um 3D com todos os modelos juntos e vou fazer uma estrutura bem bonitinha no Revit, ok? E pronto. Só isso, não é BIM. Só lançar no Revit, não é BIM. BIM é realmente você parar e analisar os projetos, realmente analisar as interferências, detalhar as interferências e já passar para a obra um projeto onde já vai estar falado. Aqui, nessa viga, já vai passar um cano. Já faço reforço antes de concretar ela, ok? Aqui, a canelação elétrica está aqui, onde vai passar os dutos e pensar em todos os fatores da obra. Isso que você tem que pensar com o BIM. Isso, inclusive, é o BIM. E, da mesma maneira, o BIM é a parte de compatibilização de projetos. Inclusive, o BIM pode ser quem vai pegar o projeto estrutural, quem vai pegar o projeto de fundações e mesclar os dois para fazer o detalhamento final da obra. Isso aqui também acaba sendo parte do BIM. Que é, o BIM, basicamente, é trabalhar todos os projetos juntos. É fazer compatibilização de projetos. Claro, isso pode ser feito no Revit, mas, tecnicamente, nada impediria alguém de fazer toda a parte do BIM, até mesmo no AutoCAD. Vai ser feito? Dificilmente, porque não é a ferramenta adequada. Mas, poderia ser feito, tecnicamente, desenhar tudo, 3D no SketchUp e só fazer uns detalhes no AutoCAD. Desde que você consiga integrar todas as inflas que você vai ter, todos os pepinos que vai ter de um projeto ligando em outro, tranquilo, pode ser feito BIM no SketchUp, pode ser feito BIM no AutoCAD, tecnicamente, toda a questão. Se você desenhar no Paint e mandar para obra, é um projeto, ok? Mas, claro, se você for fazer uma coisa adequada, você vai trabalhar com uma ferramenta mais específica disso, beleza? Mas, por enquanto, seria isso. E até a próxima.